É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras, e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Well, that's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words, and what I feel Won't change Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais